Olá galera, estamos aqui em placas aqui, encontrando o Thiago, nosso amigo aí do canal Inverno da Transamazônica. É uma satisfação aí de encontrar esse personagem ícone, né, aqui da Transamazônica aqui. Nos decepcionando aqui em placas. Estou muito feliz aí e honrado de ter encontrado uma figura desse quilate aqui na Transamazônica. Um abraço aí, valeu Thiago, estamos juntos. Estou aparecendo no vídeo também, né? Estamos juntos aí, muito obrigado, viu? A gente está se falando, né, antes de você sair de lá, pegando aí umas orientações, né, vamos dizer assim, que eu estou aqui dentro da terra, do barro. E graças a Deus que você está convidando até aqui, né? Graças a Deus. Seguir até Labria, Deus abençoe a viagem, que dê tudo certo, que vocês aproveitem bem. A nossa região Amazônica aqui, que levem boas lembranças. Isso aí, amém. Tamo junto, Thiago. Show de bola. É isso aí. Vamos lá no offload contagem, galera. Viu? Inverno na Transamazônica. Chama!